Oh dia eu quero ir contigo, oh noite leva-me agora Oh vida eu sou teu amigo, saudade eu quero ir embora Já ouço ao longe o lamento de alguém que parte sozinho De certo não é o vento, que o vento sabe o caminho Vem meu amigo cantar sem temor, uma canção torna a vida mais bela Há sempre alguém, seja lá onde for, que encontra amor na canção mais singela Vem meu amigo cantar sem temor, uma canção torna a vida mais bela Há sempre alguém, seja lá onde for, que encontra amor na canção mais singela Senhora dos olhos tristes, não quero vê-la chorar Se a vida é triste mais triste, é quem não pode cantar Poetas cantai comigo, palavras na noite calma Quem canta já traz consigo, guitarras dentro da alma Vai meu amigo cantar sem temor, uma canção torna a vida mais bela Há sempre alguém, seja lá onde for, que encontra amor na canção mais singela Vem meu amigo cantar sem temor, uma canção torna a vida mais bela Há sempre alguém, seja lá onde for, que encontra amor na canção mais singela Há sempre alguém, seja lá onde for, que encontra amor na canção mais singela Há sempre alguém, seja lá onde for, que encontra amor na canção mais singela